Zilu, da Fim de Zezé de Ataques. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Zilu se deparou em uma festa lá nos Estados Unidos, onde em um cantinho as pessoas conversavam muito discretamente, mas ela percebeu que o assunto era Zezé de Camargo. Zezé fez um show esses dias em Miami e está de férias em Orlando. E aí o assunto era, como o grupinho era muito amigo de Zilu, era uma queimação, a personalidade de Zezé. Então, onde uma dizia, eu prefiro nem ouvir música de uma pessoa como essa que fez o que fez, que teve o comportamento familiar que teve, que denegriu a imagem, que anda denegrindo a imagem da ex-esposa falando coisas que deveria, pelo menos, respeitar a mãe dos seus filhos. Aí Zilu deixou aquela conversa toda se desenvolver e ficou calada. Depois ela disse, olhe bem, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo a ele. Agora, entre ele e não ele, a pessoa dele, do Mirosmar, para mim isso é o Mirosmar, é o que foi o meu marido, é uma pessoa que teve o comportamento, concordo com tudo que vocês estão falando, péssimo, não soube respeitar, não soube respeitar a família. Agora, ele, o Zezé de Camarro, vocês têm que aprender a distinguir um do outro. O Zezé de Camarro, para mim, ele é um excelente, um baita de um cantor, certa mesmo, uma pessoa que começou sua vida muito cedo e que sempre foi muito comprometido com a música. Eu, na minha casa, eu tenho coleções e coleções dele, eu não me desfiz do Zezé de Camarro, eu me desfiz do Mirosmar. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele, meu ex-marido, foi colocado de lado, não vale a pena eu viver pensando nas coisas desagradáveis que ele fez. Eu prefiro pensar nos filhos que ele me deu, que eu tive com ele. da minha história de vida, mas o cantor sertanejo merece todo o respeito de todos nós. Então, deixe aí o comentário de vocês. Vocês também defenderiam um ex depois do que Zilu passou?